Simbora, signo de Libra, leitura de tarô para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, sua leitura intuitiva, amores de minha vida, sua leitura atemporal, simbora entrar nessa energia linda, linda, linda que é a sua, hoje no quadro do amor que ele ou ela sente por você, viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês, amores de minha vida, Instagram, TikTok, todos os dias, o pensamento e o sentimento dele, o sentimento no Insta e o pensamento no TikTok dele ou dela, tá? Te aguardo lá, arroba tarô e sabedoria Fernanda França. Eita, tem alguém assim bem querendo, ó, primeiro aqui tem uma situação que estava indo, estava indo, o negócio estava pegando fogo, o bagulho estava, aí esfriou, não foi? Esfriou, não sei o que foi, adapta a sua realidade aí, se foi na área do trabalho, tá? A gente está falando uma leitura geral agora. Aí esfriou, 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 porém as coisas vão mudar, porque assim, quem esfriou ou que esfriou vai melhorar. Alguém vai correr atrás do prejuízo, é tipo assim, alguém não valorizou, teve até aquela intenção de valorizar, teve até aquele momento que você falou, poxa, é agora, sabe? Porque a minha vida vai dar uma guinada que vai mudar. E aí algo se esfriou, ou você, ou outra pessoa, ou uma situação que estava indo. Porém aqui eu vejo alguém assim, sabe? Meu, eu estou jogando algo fora e eu preciso correr atrás disso? Eu preciso ir em busca disso? E, sabe, por mais que essa pessoa tenha medo, porque aqui é alguém que emite uma energia de medo. Ah, Fê, se for um relacionamento, vou te dizer logo, essa pessoa pode ser fria, calculista, não demonstrar sentimento, mas é puro medo. Medo, 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 medo. É uma autodefesa, tá? A pessoa talvez nem percebe que está se defendendo de você, mas é uma autodefesa aqui, viu? Então eu vejo alguém correndo atrás, alguém enfrentando medo, falando, ufa, aquilo que, ó, aqui está muito nítido, Libra. Alguém vai correr atrás do prejuízo e vai pegar de volta aquilo que jogou fora. Pode ser você, pode ser alguém que, tipo, não quis você e volta atrás, tá? Alguém vai correr atrás do prejuízo e vai tomar de volta aquilo que é seu, viu? Eu vejo assim. Algumas pessoas estavam muito ligadas a você, extremamente ligadas a você, mas alguma coisa aí se, sabe, saiu do... É tipo assim, ou você estava se importando demais com algo e ali você estava vivendo uma vida meio que de um pouquinho de ilusão, né? Com um monte de amizades, com um monte de gente, em volta de um monte de gente. Aí você... Sabe quando a gente para assim e fala, meu, minha vida não pode ser assim? Por mais que todos os meus amigos são gente boa, eu não posso estar levando essa vida, eu não posso viver desse jeito, eu não sei o que que é. Eu não posso estar no meio daquele povo, daquele monte de gente, é um local onde tem bastante gente, eu não posso estar ali mais naquele lugar. E vocês vão descobrir algo bom, sabe? Vocês vão descobrir algo bom, uma forma... Gente, eu vejo você acessando algo e pegando algo para você. Você vai descobrir alguma coisa e você vai trazer aquilo com você. Você vai ver algo e você vai trazer aquilo com você. Vamos lá. De tudo, de tudo, de tudo, para ficar claro... Fê, eu estou querendo comprar alguma coisa. Você vai lá, você vai olhar, você vai gostar e você vai comprar. Viu? Você vai comprar. Se for alguma coisa de compra. Uma lembrança do passado, viu, gente? Vocês vão ter uma lembrança com alguém que estava do teu lado e você vai perguntar muito sobre essa pessoa. Nossa, me lembrei de fulano de tal, menina. Será que está como? Quando a gente era criança, a gente estudava, a gente morava na mesma rua. Então, você vai lembrar de alguém do passado. Alguns de vocês podem reencontrar essa pessoa, viu? A lembrança vai ser após o reencontro, tá? Alguma coisa é seu e já era. E boi no lambe. É muito isso. Tem algo aqui que você vai descobrir, você vai encontrar. E isso vai ser seu e ninguém vai tomar de você. Acabou. Ninguém vai tomar. Viu? Ninguém, ninguém, ninguém. Bora lá. Deixa eu tirar um oráculo. Alguém, ó, primeiro, alguém está com muita dor de cabeça de tanto que pensa em você. E aí, pensa muito positivo e pensa negativo, tá? Alguém vai correr atrás do prejuízo porque estava desperdiçando aí uma grande oportunidade. Essa pessoa vai correr atrás do prejuízo e muita coisa na vida de vocês vai mudar, tá? Não fique com medo porque você é totalmente protegido e protegida. Se você estiver com medo de alguma coisa, enfrente esse medo porque você é protegido e protegido. Então, assim, ai, filha, eu estou com medo disso, sabe? Enfrenta o teu medo, que vai dar certo, tá bom? Vai dar muito certo. Asas, você nunca precisou delas para poder voar, né? Eu falei para você que algo que você quer vai ser, você vai. Ó, uma torre destruída e os morcegos saindo de dentro. Ela saindo de dentro de uma torre. Coincidências não existem. Você está em uma situação hoje, hoje, no dia da leitura, que você vai sair dela. Você ainda não saiu, não. A maioria que não saiu e se começou a sair, que começou a subir para essa torre, para ir embora, para voar. Ainda não se libertou, mas você vai se libertar dela, tá? Tem gente aqui que em sete dias, oito dias, vai estar energeticamente... Nossa, vocês não têm nem noção do quanto que vocês vão estar bem, 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 bem. A espiritualidade está levando o signo de Libra para outro local. Tem gente que vai mudar, tem gente que vai trocar de trabalho. Eu vejo vocês indo para outro lugar, para outro local, para serem felizes, viu? Para serem extremamente felizes aqui. Bora para a área, guti-guti, gostosinha do tarô. Loves and the... Você que está em uma relação normal, o que ele ou ela sente por você? Sente a necessidade de se aproximar mais e essa pessoa vai. Vai se aproximar. Gente, vocês querem falar mais sobre torre? Fala aqui para mim quantas torres que a gente está tendo aqui, quantas coisas que você vai desmistificar. Quantos... Como é que é o nome, gente, que fala? Ai, esqueci o nome. Quantos pensamentos antigos, sabe, ultrapassados, que vão ser limpos e você vai se modernizar. Tem gente aqui que até alguma coisa com a família, você arranca da raiz. Pode ser uma mágoa, pode ser uma tristeza, um perdão. Você arranca aquilo, sabe, com tudo da tua vida. O que que essa pessoa sente por você? Essa pessoa sente necessidade de se aproximar mais, de vir mais. Essa torre aqui, ela já está toda reformada, você está vendo? Se alguém saiu da tua vida, se esfriou com você, vai voltar. Vai voltar diferente. Porque assim, ó... Aqui, vocês que estão em um relacionamento, essa pessoa vai começar a ficar diferente com você. Mesmo que não tenha se afastado da tua vida. Vai ficar diferente. Por quê? Porque aqui, praticamente, o relacionamento não estava muito bom e essa pessoa poderia ter pensado sim em sair. E se eu saísse dessa relação, o que que aconteceria? Só que aí é alguém que sente a necessidade de não sair, de vir atrás, de te mostrar também um lado leve que ele ou ela tem, de ficar com você e iluminar essa relação, tá? Se vocês estão afastados de alguém, eu sei que a gente vai chegar na época do afastamento aqui. Se a pessoa presta ou não presta, eu não sei. Tu que vai aí julgar. Mas que essa pessoa venha atrás de você, vem. Viu? Bora lá. Vocês que estão em uma relação tóxica, pronto. Uma atitude sua fez essa pessoa desmoronar. Entender é algo que verdadeiramente precisava entender. Porque aqui, alguém de peito aberto aqui, sabe? Fez uma luta com você. Talvez você não percebeu. Mas foi uma pessoa que disse assim, eu vou fazer isso. E é assim que eu vou fazer. E eu quero ver. Só que essa pessoa tentou ficar firme durante muito tempo com essa atitude. Então ele sente ou ela sente que precisa mudar. Que a atitude dele ou dela precisa mudar. Mudou. E essa pessoa realmente mudou de verdade, tá gente? A relação tóxica, eu não sei se vai mudar muito, se vai mudar pouco. Leitura particular na descrição do vídeo. Vocês falam com o Cainá Messias. Mas mudou de verdade. A mudança é verdadeira. Então é uma pessoa que vai olhar pra você de uma forma diferente. E sente a necessidade porque houve uma mudança. Houve uma saída de energias negativas nessa relação tóxica, tá? Vocês aí do triângulo amoroso. A pessoa tava rancorosa com você. Estava chateado com você. Estava com raiva de você. Não queria mais. Colocou empecilhos e obstáculos pra essa conexão. Por mais que vocês estavam se encontrando, mas vocês viram essa pessoa se esfriando, se esfriando cada vez mais pra longe. Porém, essa pessoa vai sentir necessidade de te buscar porque, assim, a raiva, o ódio passou. O amor voltou. Aquele momento de frieza. Vocês podem estar lidando com alguém com traços narcisistas. Aquele momento de frieza que eu não falo com você, que eu te ignoro. Passou. O navio pode até demorar mais um pouquinho. Mas essa pessoa já sabe aqui que vai ter que melhorar as coisas com você. E vocês do triângulo amoroso que tá afastado, pode até demorar um pouquinho, mas essa pessoa vai se aproximar de você, tá? Vocês que estão afastados, essa pessoa vai correr atrás do prejuízo. Vai passar por cima da família. Vai dar uma bronca em alguém da família. Pode cortar até laços com alguém da família. Mas essa pessoa já sentiu que precisa estar do teu lado. Vai trazer uma notícia, uma novidade. Vai passar por cima de alguém. Mas quer viver do teu lado. Quer estar do teu lado. Viu? Quer estar do teu lado. Vocês que têm crancho e paquera. Alguma coisa mudou, né? Alguma coisa mudou em relação a vocês. Os lírios, ó. É uma pessoa que já deveria ter tomado uma atitude antes. E tem alguma coisa dentro dele ou dela. Se por acaso não deveria ter tomado uma atitude antes, você vai entender o que eu vou falar. Porque o crancho e o paquera, ele sente necessidade de te falar algo. Ou te demonstrar algo que ele já queria antes. Que ela já queria antes. Então, assim, é alguém que vai te dizer algo, mas que já queria te dizer isso bem antes. Viu? É uma pessoa que tá muito naquela energia dos lírios, gente. Da paz. Você me dá sorte, meu amor. Você passa uma sensação de sorte, de bem-estar, de estar em paz. É uma pessoa que quando olha pra você, sente algo bom. Você mexe em algo bom dentro dele ou dela. Você muda. O estômago dessa pessoa faz um bololô por dentro quando você tá perto. Feia isso acontece comigo, então acontece com ambos, tá? Então, a Roda da Fortuna trazendo mudança e mudanças boas aqui, tá? Entre você e o crancho. Ele sente necessidade de te falar algo que ainda não te contou e já teve vontade de falar isso. Viu? Vocês aí que estão solteiros, tem um grande amor. Ou uma vitória de um amor que você tá ali se defendendo, se protegendo pra esperando esse amor. Então, você vai ter uma vitória sobre esse amor. Ou uma vitória, tá? Que vocês terão aqui relacionado ao amor de vocês que tá chegando. Porque, assim, tem gente que tava passando por um caminho na vida que não era bom. Você já percebeu que você pegou um caminho que não era bom? Não que foi errado, porque não foi errado, tá? Mas você precisou passar por esse vale, né? Esse vale, esse momento, você precisou passar, só que ele não era bom. E alguns de vocês passaram com um pouco de inocência, a criança. Aquele caminho que a gente vai indo com muita fé, com muita inocência e com muita fé em Deus. Porque foi necessário. Se você não tivesse, se você não tava aqui assistindo essa leitura hoje, que eu sei disso. Sem falar das proteções que você teve, você vai continuar tendo, tá? Alguns de vocês vão trocar protetores. Por quê? Vou te explicar. Você precisou por um momento de protetores realmente. É tipo assim, tem momento que o Brasil precisa acionar o exército. Tá entendendo? E tem momentos que a polícia militar vai lá e resolve. Você entendeu? Então você passou por uma situação que realmente precisou acionar um protetor bem forte. Agora, você vai fazer uma troca de protetor. Porque, assim, de alguma forma, você já saiu. Se você ainda tem a sensação que não, você já atravessou o portal desse vale. Viu, signo de Libra? Você já saiu dele. E você vai perceber isso, tá? Porque, assim, as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a acelerar, as coisas vão começar a ser rápidas. E uma vitória que você alcança. Viu? Você que tá assistindo o signo de Libra, porque você gosta do signo de Libra. Signo de Libra tá preocupado, tá colocando um monte de coisa. Se eu perder isso, se eu perder aquilo, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Tá na defesa em relação a você. Signo de Libra tá na defesa. Só que signo de Libra também entende que você tá no destino dele ou dela. Que vocês se encontraram que não foi o acaso. E que não consegue sair dessa energia, não consegue ir embora. Por mais que esteja com medo de se entregar pra você, pode estar espelhado, tá? Não consegue ir embora de você, tá? Ó, a estrela, gente, para. Para, 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 para. Você que veio assistir signo de Libra aqui, vocês signo de Libra, pelo amor de Deus, tem que acontecer. O medo precisa parar. Vocês precisam dar certo. Vocês precisam fazer acontecer. E a espiritualidade tá com você. Tá? Principalmente vocês aqui. Que já estão travando essa guerra, né? Mais ou menos, ou travaram já essa guerra. De fazer acontecer, tá? Então, precisa acontecer. Gente, se você tá achando que algo vai ser destruído, que alguma coisa não vai dar certo, isso vai dar muito certo, tá? Você vai achar algo muito importante, viu? Você vai encontrar algo muito importante na tua vida. Não sei se é material ou se é uma pessoa, mas signo de Libra tá prestes a ter uma grande descoberta, um encontro muito importante. Espelho. Você tá vendo como ela, as duas estão assim naquela energia de tô bem, tô zen, tô na minha, tô de boa. Olha a estrela também, aquela sensação gostosa. Olha a dama, aquela sensação gostosa. Gente, vocês estarão assim. O vale que vocês passaram, vocês já atravessaram o portal da melhora. Agora é só a energia mesmo, tá? É tipo assim, eu tô passando por um túnel, vou te explicar o porquê. Eu tô passando por um túnel tudo escuro, eu não sei o que vai ser na saída desse túnel. Agora eu já sei, eu já encontrei a saída. Eu já saí, só que o meu caminho eu ainda olho pro túnel, aí eu não sei o que vai vir desse túnel. Eu ainda tô na estrada que eu ainda vejo o túnel, só que você não vai ver mais, tá? Até quatro a oito dias, viu? Um beijo e o cheiro, gratidão. Até a próxima. Te amo, te amo, te amo.